Tá procurando novidades em primeira mão, dicas, starlists atualizados e muito mais conteúdo sobre o game? É na Dragon Ball Legends Week, faça parte do nosso grupo do Facebook, link na descrição. Fala aí pessoal, Jota na área com mais um vídeo de Dragon Ball Legends, é o seguinte. Tô voltando rapaziada dessa vez pra estrear a nossa querida 21, 7 estrelas. Bom, não necessariamente estrear, porque né, tá 14 estrelas, padronizado no PVP. Mas não muda o fato de eu ter colocado ela pra 7 estrelas. Mano, não faz sentido vir um personagem tantas vezes. Eu tô impressionado, eu só queria um gohanzinho, aí o Bandai me deu 4.414 pequetrilhões de 21. Eu não vou reclamar, obviamente eu não vou reclamar, mas mano, realmente tem gente que tá querendo uma. Mano, vem muito pra mim. Bom, eu não vou gastar mais cristais até o aniversário agora, eu realmente já gastei demais. Ainda talvez eu traga, como eu disse pra vocês no último vídeo de Summons, mais um videozinho né, de Summons com o Gohanzinho. Mano, não sei, não sei se vai dar bom não, mas essa equipe aqui eu acho que dá até, talvez dê bom. Talvez dê bom, a gente vai testar aí. E sim, finalmente a gente tá trazendo um vídeo de female tão aguardado e tão pedido e tão prometido também. Então, enfim rapaziada, lembrando, se você é novo aqui, já se inscreve, deixa o seu like e bora pro vídeo. Começou, talvez a gente tenha uma boa vantagem aqui, eu diria. Aí, tranquilo. Acho que ele vai trocar, na verdade eu não sei. Ah, vamos aí né, só vamos. Ah, vou fazer o seguinte ó, pra não ter chance dele... Ah não, louco. Aí, complicou. Deixa eu ver, se eu apertasse rápido o Special Move eu teria conseguido. Eu queria fazer um single pra gente conseguir acertar ele com o... Com o nosso o quê? Nossa, 3.200.000 de vida. Pra gente conseguir acertar ele com o Special Move da 18, mas não teve como não. Beleza, o carro de som ligou um funkão, ó, que monstro. Ah, é impressionante, como os caras, não sei o que acontece. Pô, começa a gravar os caras, ou eu vou escutar funk. E começa a escutar funk, é foda-se. Nossa, eu não sei, calma. Opa, jogadinha foi bonita. Mas não vai adiantar de muito, na verdade. Quem disse? Quem disse isso aí? Foi eu que disse, eu tô errado. Puxa mais uma carta, 18. Não, 18. Calma. Fake Covers. Fake Covers. Isso aqui foi um Fake Covers. Vocês sabem o que é Fake Covers? Não, não. Jogadinha é uma monstra essa daqui, meu parceiro. Agora a gente faz assim, ó. Tranquilo. Puts. Gohanzinho, esqueci que ela é pilantra. E ele... Fica tirando carta. Do Rising. Quando ele entra em Covers. Ele já vai usar, provavelmente, a... Não? Opa, jogou bem. Opa, mas eu joguei mais. Mas acho que ele vai acertar, se pá. Eu acho que acerta, sim. Muito óbvio. Não, não acertou. Tranquilo. Bom. Interessante. Interessante. A minha 18, vocês viram ali também, tá 4 estrelas. Tá bastante estrelada. A equipe inteira tá estrelada, né? A minha 21 base também. Provavelmente vai pra 7 estrelas, só com as diárias. Se eu ver que ela não vai ir, eu também... Coloco uns... Calma. Nossa, afobou. Eu também farmo um pouquinho mais, né? Nossa, infelizmente. Que, infelizmente, o quê, rapaz? Chega aqui, vai puxar uma cartinha e vai ganhar uns 30% de dano, se eu não me engano. Ixi, isso me complica, né, meu parceiro? Ixi, garoto. Isso aí tá errado. Eu atirei. Atirei. Eu... Mentira. Tá loucão? Acho que ele vai dar DC. Faz isso não, mano. Ah, olha isso. Vocês viram, né? Eu apertei na quarta. Olha isso. Olha isso. É difícil um bagulho desse, mano. Precisa que der drown. Vai ser da hora. Vai dar drown. Meu Deus, mano. É... Pô. É, realmente, como vocês estão vendo, meu Wi-Fi tá conectado. Tá com três, duas ou três barrinhas. Não vi direito, mas... Calma aí. É isso. Duas barrinhas. Tava jogando, tava rodando ali. Isso eu comecei a ganhar e aconteceu isso. É, rapaziada. É difícil, mas eu vou fazer o quê, né? Não posso fazer nada. Enfim, não vou nem esperar dar drown. Só vou cortar o vídeo e vamos pra próxima partida, né? A gente não ganhou ponto, mas eu dei um sacode nele. Então é isso que tá valendo. Partiu a próxima partida. Ah. Não precisa esperar, né? Já sabe se vê esse nomezinho coisa linda, né? Da report. Bom, infelizmente, outro indivíduo deu drown, mas eu vou fazer o quê, né? Se ele trocar pro Gohan, é coisa boazinha aí pra gente, né? Interessante, interessante. Não sei se vale a pena usar. Muito longe. Eu pensei que o Teco não ia pegar. Não vai arrancar a vida. Perfeito, perfeito, perfeito. Ixi, louco. Tranquilo. Aqui tá bem tranquilinho pra gente. A serial action. A serial action. Não vou usar o... Special Move ainda. Não vale a pena, não. Muito apelando atrás dessa jogada, mano. Na moral. Isso é muito... É errado essa jogada. Vocês não estão entendendo. É... Agora eu passo um cara de moto aqui. Olha a aleatoriedade. Calma. Não, não vai não. Opa. Quase que deu ruim, hein? Se eu não me engano. Vamos ver se dá pra levar com a 18. Nossa, diminuiu pra 20 o custo. Levou. Olha isso. Coisa bonita essa 18. Sabia, meu parceiro. Rezão Rush. Mano, eu vou mandar strike. Eu acho que ele vai acertar. Cara, tá da hora jogar de Fimei, velho. Tô impressionado. Fimei. Fimei. Deixa aí. Hashtag Fimei. F-I-M-E-I. Fimei. Deixa aí. Deixa aí nos comentários, rapaziada. Hashtag Fimei. Meu Deus, mano. Tá da hora, tá da hora, tá da hora. Dá pra gente fazer assim. Fazer assim. Vai fazer a nossa querida peripécia. Ah, joguei mal. Agora a gente faz assim. Faz assim. Beleza. Tá sendo perfect. Perfect. Nossa. Nossa senhora. Perfect, mano. Meu Deus. Tudo bem. Tô arrancando aqui embaixo, mas... Não botava fé nas Fimei assim não, hein. Fimei. Fimei. Deixa aí. Hashtag Fimei, rapaziada. Não esquece, não. Ah, mano. A partida foi boa. Eu tô meio puto, porque eu queria testar muito a 21, 7 estrelas, mano. Mas eu tenho que testar a 14, mas todo mundo vai estar a 14. Imagina eu pego um, sei lá, um Vedita LF 2 estrelas com a 21, 14. Quer dizer, com a 21, 7. Mano, 2 strikes, tá ligado? Mas da hora que eu acabei de jogar um torneio e minha 21 tava 6. Se eu tivesse usado antes, talvez eu tivesse... Tipo, se eu tivesse pego ela 7, talvez eu tivesse uma mínima confiança, mas... Porque eu perdi. Não é vou fazer o quê, né? Enfim, partir pra próxima partida. Começou outra partida, rapaziada. Agora a gente tem um Androids. Nossa, eu joguei bem. Ótimo, perfeito. Vou usar a main pra gente conseguir puxar mais um strike. Porque com esse strike a gente puxar... A gente consegue puxar mais outro com a 21. Talvez mais um... Ah, é verdade. Custa o strike aumentado. Ai, deu lag, mano. Deu pra fazer o stacle. Nossa. Não? Xe, louco. Acho que ele vai vir na especial skill. Sabia. Nossa, predictizão monstro. Pra nós. Família. Esse lag tá bugando meus stacle, mano. Ai, tu me complica. Ai, não tem nem azul, né? E eu acho que ele também não vai ter Rising tão rápido. Ai, o cara tem Rising, tá ligado? Vou usar aqui especial skill. Caso ele me ataque... Ah, já ia usar Rising. Perfeito, perfeito, perfeito. Oxi. Nossa, bugou tudo, mano. Meu Deus. Bugou muito. Meu amigo. Esse me complicou, velho. Arruma a internet. Eu acho que não é certo, não. Ops. Jogou bem. Nossa. Isso aqui é demais, né? Acho que ele já usou, né? O bagulho do céu. Não lembro. Ah, mano. Olha o lag. Olha isso, rapaziada. Mano. É nóis. Poucas. Tem mais outra, não. Explode esse maluco logo. Vê se ele aguenta com a 21. Com a 21. Aguenta com a 21. Você aguenta com a 21? Android 21. You know? You know what I say? Android 21. Android 21. Do you know Android 21? Connection is unstable. Is unstable. Connections. Why? Why are you running? I don't speak English. Sorry, guys. Sorry, guys. Connection is unstable. Connection is fucking unstable. Ele deu DC. Que coisa bonita. A gente já fez o indivíduo da Adral e agora tem um DC. Pra quem não sabe o que é DC, é o cara forçar a partida a desconectar de uma forma que... Como que eu posso dizer? A vitória também vai pra ele. Ou seja, ele não prejudica você. Porém, ele ganha ponto mesmo ele tendo perdido. É a forma, de certa forma, mais fácil de você aí tá ganhando ponto. De uma forma totalmente injusta. E eu acho que vai levar. E não ter o trabalho de usar um mod, por exemplo. Então é errado, é errado. É muito errado. É muito errado. É muito errado. E não vai levar ainda. Levou sim. Meu amigo. Espalha e ganha ainda, hein? Ganha nada, filho. Eu acho que não, na verdade. Eu não sei. Socar debuff nele, né? Vem aquele esquivo? Acho que vai dar um soquinho. Não vai nada, filho. Na verdade, a 21 base tem debuff suficiente pra levar esse 17, tranquilo. Mas é igual eu tava explicando, rapaziada. É justamente isso, né? Uma forma injusta, né? De você tá conseguindo pontos. Desconectando a partida. Vocês viram que ele virou um bot. Literalmente. Ele tá agindo igual um bot aí. Então, não é porque o cara é ruim, ele tá chamando de bot. Não, ele literalmente virou um bot. O cara deu o DC e o bot continuou a partida pra ele. Vocês estão me entendendo? Ele vai atacar. Tranquilo. De um debuff suficiente pra 18 bagaçar. Tranquilinho também. Vamos usar um special skills. Beleza. Embagaçamos o bot. Bom, outra partida finalizada. Eu vou jogar mais uma porque realmente não tem graça, né? A gente acabar com o DC. Tipo, a partida foi até divertida no comecinho, mas... O cara deu o DC, então... Não faz diferença, né? Então, vamos pra mais uma partida e partiu. Mais uma partida, rapaziada. Esse cara me parece que joga bem. Já começou a se ferrar, meu parceiro. Se já... Será que eu consigo... Eu. Beleza. Vou fazer um special move. Beleza. Poxa, não fez tackle. Meu Deus. Opa. Olha que errado. Já tem o Ryzen. Vou acabar com ele logo. Porque aqui não tem ideia, não. Que assim, rapaziada. Eu falei pra vocês. Acabou o JNF Play. Agora é só porrada na nuca. Outra prova de que a 21 é extremamente roubada. Eu vou mandar especial skills, só que provavelmente ele vai acertar. Mas é interessante até ele acertar, porque a gente tem um jogo aí um pouco mais equilibrado. É, fudir com a vida dele. Será que ele... Nossa, ela vai aguentar, mano. Vai aguentar, eu tô falando pra vocês. Nossa senhora. Por isso que é a melhor personagem do jogo. Roubadis... E ela tava destransformada, hein, rapaziada. Cara, que da hora. Deixa eu acabar com todo mundo, ó. Não vou, não. Aí é complicado, né, meu pastor. Se não me engano, a Bulma tem velocidade de puxar a carta. Tem, não? Ou eu tô moscando mesmo, talvez. Não sei. Aqui eu posso segurar tranquilão a... A 21, porque é até melhor eu perder ou a 18 ou a 21 base. Eu acho que se ele quisesse... Se ele fizesse um strike... Fazer... Bagulhizinho aqui. Beleza. Vamos recuperar um pouquinho de vida. Se ele ataca direto, ele tinha levado. Foi perfect. Tranquilo. Ó, vou aumentar a velocidade e puxar a carta. Vou dar um pouco de debuff com a 21. Base. Aqui, ó. Debuff o suficiente. Tranquilo. Fazer mais um debuff. Talvez eu consiga acertar ainda, ó. Nossa, olha esse crítico. Meu Deus, mano. Muito crítico. Os soquinhos eu acho que eu levo. Não, velho. Não, tranquilo. Beleza. Tranquilo. Ele vai atacar direto, provavelmente. Não. Quase que deu perfect. Eu acho que ele vai fazer rising. Ah, muito rápido essa especial skill. Outra coisa boa, na verdade, né? A especial skill dela. Óbvio que eu não vou fazer dois rising. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tá realmente muito competitivo. Principalmente com esse novo sistema aí de estrelas. Desse primeiro. Não lembro. Vamos ver o nome aqui no PVP. Não sei o que. Battle, né? A Challenge Battle. É isso? Ultimate Battle. E é basicamente isso, rapaziada. Finalmente eu trouxe o vídeo de female. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E agora... Nossa, você trocou de nick. Você tá... Nossa senhora, cara. Vocês viram que não teve corte, né? Ah, não dá pra ver o nick aqui. Não é verdade. Caralho, que bosta. Tá, tá. Não tem corte, rapaziada. Não, não vou mostrar meu ID. Ah, foda-se. Eu não troquei de nick. Eu não troquei de nick. Pronto. Vocês acreditam na minha palavra? Aí eu já não sei. Mas, enfim, rapaziada. Esse aí foi o vídeo, mano. Deixa seu like, seu compartilhamento. E inscreva-se no canal pra mais vídeos como esse. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Perfect. Salve, galera. Tô aqui no final do vídeo pra te convidar a fazer parte do meu servidor do Discord. E se quiser ganhar acesso ao grupo de WhatsApp do canal e ter cargos especiais no Discord, ajude o canal se tornando um membro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho